Na cerimônia de lançamento da 17ª edição da Operação Cerrado Vivo, o Corpo de Bombeiros de Goiás recebeu o reforço de 36 novas viaturas de alto suporte avançado para o combate a incêndios florestais. No evento, os alunos do Programa Educacional Bombeiros Mirins receberam kits de salvamento e uniformes e também prestaram uma homenagem à corporação. A conscientização da população é uma das armas mais importantes na prevenção das queimadas. E essa é a principal estratégia da Secretaria Estadual de Agricultura para diminuir os focos de incêndios em Goiás. A Secretaria de Agricultura, junto com o Corpo de Bombeiros, está fazendo um grande trabalho em todo o estado de Goiás, junto com a Federação da Agricultura também, conscientizando os produtores rurais de fazer os aceiros, principalmente as margens das rodovias ali naquela faixa de domínio, para evitar que esse incêndio possa se locomover com certa rapidez ou também entrar nas áreas florestais. A Secretaria de Meio Ambiente destacou que a presença de brigadas regionais ajudou a reduzir a área queimada no estado em 2021. E a medida deve ser reforçada este ano. No ano passado, 2021, nós tivemos uma redução em 80% das áreas queimadas nas unidades de conservação, parques, reservas biológicas e assim por diante. Isso foi possível graças a uma estratégia de prevenção bastante efetiva de incêndios, seja com a contratação das brigadas. Então, são brigadas de incêndio que fazem o primeiro combate, estão lá 24 horas nas unidades de conservação. Uma vez que o foco aparece, imediatamente há um primeiro combate, o fogo não se alastra e por isso essa redução aí de 80%. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, só no mês de maio deste ano foram registrados quase 400 focos de incêndio em todo o estado. O que representa um aumento em torno de 55% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 255 focos. O coordenador da Operação Cerrado Vivo explica que esse aumento já era esperado e por isso as ações de combate já foram reforçadas com o uso de drones e a chegada de mais equipamentos. Muita tecnologia, dessa maneira que a gente espera minimizar, porque uma vez que o fogo ele vai vir, ele faz parte do ciclo do cerrado. Então, nosso trabalho vai ser minimizar, mitigar ao máximo os danos ao meio ambiente e à população, à agricultura, de uma maneira geral.